As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos ao 9º aniversário do Bailinho Português. Esta noite vamos partilhar com todos vós tudo aquilo que foi vivido aqui neste salão de festas do Clube Português de Massaçaga para a celebração destes 9 anos do Bailinho Português. Fique conosco e viva também estes momentos de grande emoção. Vou já agradecer novamente ao Clube Português de Massaçaga por nos ter acolhido e nos ter recebido aqui tão bem na sua casa e claro às centenas de pessoas que encheram este salão de festas para celebrar connosco estes 9 anos. Feliz a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o Bailinho Português, uma salva de palmas. O Bailinho Português de Massaçaga Feliz a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados Ao comprar um carro comigo, novo ou usado Você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço Na venda, pós-venda e cada vez que você prestar de mim José da Costa, um burrito na venda de veículos Que para além de ajudar a fazer uma boa compra Faz do cliente um amigo E está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o teu dia Goza com alegria Que Deus te ilumine Todo o segundo De ti muito gostamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os teus sonhos se tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Que seja sempre assim Não mude Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o teu dia Goza com alegria Que Deus te ilumine Todo o segundo De ti muito gostamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os teus sonhos se tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Que seja sempre assim Não mude Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Pois é, pode ser, faz um vídeo É pra banho, é pra novo É pra soltar e casar É pra banho, é pra novo É pra soltar e casar Eu gosto de ver o meu povo Bailando, vai decorar Eu gosto de ver o meu povo Bailando, vai decorar Bailando, vai decorar Bailando, vai decorar Bailando, vai decorar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL E a minha vida, eu vei a essência de limpar festa, eu me encontrará o tom, e a essência de limpar festa e eu vi não verá, e a essência de limpar festa e eu me encontrará o tom. Sim! E aí! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?